Vai, Ligredo! Eu já ouviu! Ah, mas eu quero o meu! Ó, 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 me ensina! Ó, você tem que se corra! Tá pagando o meu, não! Tem que tragar? Tem que tragar ou não tem que tragar? Tem que engolir! Ó, não, agora é o doutorial da TV. Então, vai! Vocês aprendem! Agora não depende de mim, ó! Segura aqui, segura aqui! Ah, faz um aqui! Vem aqui, ó! Já, já, na ligarinha! Tá, já! Segura aqui! Eu não sumo, hein? Pega aí, ó! Ah! Meu Deus, você! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, eu sou um tuzão! Eu sou um tuzão! Eu, foda! Eu, eu, eu não fumo! Não foi na maldade! Não foi na maldade! Ei! Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Que perda! Que perda! Eu, 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 eu...